E aí galera, beleza? Falando aqui é Cristiano e hoje vamos jogar mais um jogo de survival. Eu já trouxe esse jogo aqui só porque ele estava em beta, agora ele saiu aí na Play Store. Quem quiser conferir o game, baixa aí. O gráfico não é daqueles top como eu já falei, mas o jogo é bem viciante e está com uma história bem bacana. O motivo aqui é sobreviver, beleza pessoal? Então, quer baixar o jogo? Teste aí agora. E vamos aqui para a nossa gameplay, galera. A gente coloca aí o jogo em português, não vou parar de falar. O que aconteceu? Onde está todo mundo? O que aconteceu com a fábrica? Eu preciso ir para casa. Ana está provavelmente esperando por mim. O que é? Caramba, quem deram meu carro? Ela é droga agora. O que foi aquele ruído? Eu melhor ir para ver. Esse pão parece útil. A melhor levar ela comigo. Olha, já tomou aqui. Deu o controle já. Olha, ele parece que funciona com o controle, hein? Eu acho. Olha, galera, aqui é o seguinte. Se você fazer barulho, os zumbis vão te ouvir. Olha, tem um zumbi aqui, olha. E aí, olha. Ele não sabe de nada. Olha o zumbi lá como eu não vi o outro lá. Muito louco, mano. Eita, porra. Tem que bater neles, tá? Aí você vai upando. Vai se dando de leve, galera. O jogo é bem legal, mano. Parece que muita gente não curte, né? Mas quem realmente joga de sobrevivência, não importa a qualidade gráfica. Não importa se o jogo é bom, galera. Realmente, que diabos aconteceu aqui, mano? Olha, tem até uns insetos, mano. É, galera. O que é que são zé? Aí, mano. Beleza? O jogo bem da hora mesmo. Vamos conseguir com vocês. Nossa, mano. Veio completo, hein? Eita aqui, olha. Olha, não tinha. A hora. O Brasil tem português, isso que é legal. Dá pra você entender o que ele fala. Beleza? Na beta que eu joguei, não tinha. Hum, então ele tá atrás da mulher dele. O que deu pra entender aqui, parece que é isso. Beleza, pessoal. Vamos jogar aqui uma gameplay bem rápida hoje. Vamos seguir a setinha aqui. Eita, gente. Tá fazendo barulho. Ó, tem esse negócio de baixo aí, com a caveirinha. É um negócio do zumbi. Se a gente fazer barulho, se eles estiverem perto, eles vão escutar. Ó, já vem, já vem, já vem. Ó, toma. Toma. Esse cara vai ficar mais forte, conforme as coisas, tá? E é bom você pegar os negócios aí. Porque ali tem negócio de você comer, tá? Então, também bem cuidado. Aí você chega aqui, ó. Bate nessas latras, pra ver se pegar recursos. Beleza? Tem algumas coisas aqui que tem recursos. Olha só o corvo, ó, o corvo, ó. Olha o corvo lá, comendo lá, ó. Ó, beleza? Vida da hora, ó. Você pode comer, a sua vida vai encher, ó. Comida. Você pode beber água, tá? É, aqui ajuda sobrevivente. Então, eu tenho que comer e achar comida. Vem cá, seus bichos miseráveis. Vem cá, cara. Que ele é muito chisteiro desse bicho. Ó, refrigerante aí. Eita, pô. Eu tenho que bater na lata porque eu quero pegar recursos, ó. Peraí não, só tá vermelho. Pegou alguém. Cachorro. Cacha os cachorros. Abra lá. Eu viro a lata. Quase acabando com a onda. Eu tenho que achar uma arma pra mim. Opa, microdicação. Legal, legal. Vida. Me curei. O que é isso aqui? É a Bia? Tem que fazer barulho. Não tem jeito, mano. Pelo menos aqui, eu não queria fazer tanto barulho. Beleza. Destruí aqui o carro pra gente pegar recursos. Opa, achei uma roupa. Mais. Nossa, a vida tá baixa, mano. Pera. Só que eu tenho que achar mais vida, hein. Minha vida tá muito baixa, galera. Tem que ir batendo nesses carros aqui, galera. Nas coisas que você vai, você quebra. Não tem recursos. Então, tem que ir batendo. Não tem como. Ó, eu vou fazer barulho. Aí vem os bichos, ó. Tá vendo? Se eu ficasse aqui, ela tem luzinha. É só foda, mano. Tem um taco de beisebol aqui. Não, daqui não tem como ser útil. O objetivo é pra cá. Opa, tem comida ali. Aqui a vida parece que você aumenta. Conforme você for evoluir um pano, tá? Ó, já tô no leve 2, aí que você pode ver. Deixa eu ganhar o que é um presente. Vamos receber. Espera. Ganhei uma pistola. Temos uma pistola. Eu vou mostrar a pistola como funciona. Nossa, mano. Muita gente morta aqui. Olha só isso, cara. A pistola é bem interessante. Mas chama muita atenção do Ijumbi. O Ijumbi já acabou, mano. Caceta. Eu julguei muito na hora, mano. Na moral. Pronto. Pegar aqui alguém. Tem que ir comer, né? Meber um refrigerantinho pra tá com energia na água. Alerta. Falha do transporte. Ah, tá ligado. A gente tem que desviar desse bagulho aqui, mano. Opa. 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 Opa, mano. Não dá pra ver, velho. Tomei um dano de vida. Nossa, tio. Nossa, eu vou morrer. Nossa, tio. Cara, é muito foda isso aqui, hein? Dá pra atrapalhar um pouco, galera. Atrapalha. Vamos ver aqui. Bate mais. Bate, bate. Vem cachorro. Toma, cachorro. Toma, que miserável. Eu achei munição. Achei uma munição aqui da pistola, eu acho. Eu acho. Nossa, aí. É. Vamos botar nesses carros aqui pra gente pegar recurso, mano. Tem que achar a vida. Olha, a gente tem a mesma coisa da nossa vida ali, mas não deu pra nada, não. Tô nem aí. A gente bate mesmo, mano. Tem que vir pra cá. Aqui é a parte mais difícil que tem do jogo, mano. Esse negócio aqui é foda. Não sei. Eu acho que não dá pra gente cair, mas é pra gente ir pra algum lugar. Vamos ver aqui. É um jogo bem da hora. Beleza. Oxe, o cara pegou fogo, mano. Tem que voltar, hein? Pelo visto, velho. Olha o cara lá enforcado, mano. Coisa de louco isso aqui, mano. Até colocou alguma... Munição, viu? Tá legal. Toma, seu zumbi safado. Toma, 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 vai. Aí sim, ó. Morreu. Morreu. Morreu, 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 morreu. Pô, aí, a zoada de fundo. Tô, vê que eu gravando os vizinhos aqui que tão falando, galera. Falou muito alto, meu Deus. Pô, olha só. Que isso, mano? Morre se eu, sei lá o que, subindo o level 3, o fêmeo. Pistola, a gente não vai agachar muito, né? Pô, não, a gente não pega o nervoso. Ai, pá. Puta que te pariu, seu safado. Vamos pegar a água, né? Pra gente ficar bem susto, a galera. Vamos ver se tem que ir pra vir, a gente vem pra cá. Com certeza a gente vai dobrar aqui, né? Eu entro na água, vamos ver, cair. Viu que tá legal. Eu tô mais daquele bicho. Tô na arma, essa porra aqui, né? Que nem me mata. Tu é louco, né? Sem mais, viu? Seus cagão. Bate, bate e vai. Toma. Tem que seguir aqui, mano. Ganha muito XP, velho. Mais água que a gente tá precisando. Não sei o que dá nada ali, velho. Ó, vem mais, galera. Vem mais. Olha. Cara, isso aqui é forte, hein? Tô dando radiação. Tem que seguir com a arma. Tem que seguir com a arma. Tem que seguir com a arma. Vê, galera. Aí ele tem radiação. Então. Toma cuidado. Tem que seguir com a arma de água. Tem muito deles, tá? Mas tem muito recurso, mano. É isso aí, galera. Vocês curtiram aí mais um jogo bem interessante. Eu não vou trazer mais dele que eu já trouxe no canal, né? Mas quem quiser que eu traga mais, quiser esse jogo aí, é só falar nos comentários. Mas quem quiser conferir o game, é só baixar aí. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí, tchau. Obrigado.